A gente sai aí na rua, é isso, e encontro pessoas usando uma peça de filé. Então, às vezes é um chalo, uma blusa. Aí se eu perceber que está pelo avesso, eu deixo o que eu tenho de fazer e fico seguindo aquela pessoa. Quando eu tiver uma oportunidade, eu bato assim no âmbito e digo, E aí, senhora, eu sou artesã, faço esse tipo de trabalho e queria comunicar à senhora que está pelo avesso. Eu fico assim. Como é que eu sei qual é o avesso? Esse aqui é o desenho típico que as pessoas usam, o contrário. Ela aqui, você vê que não tem uma cobertura ali e não passa aqui no meio. É verdade. Totalmente diferente. Isso aí mata uma bordadeira. Esse é típico de, ah, eu vou buscar a pessoa, vou catar lá onde ela estiver e digo à senhora, troque que está errado.